Você escuta o Brian ali? É o Brian mesmo Vamos limpar o três agora que caiu o café no meu tênis, rapaziada Caiu, hein, Viano Caiu o café no meu jorra da mão aí Vai moer tudo o seu pé, Zé Vai moer tudo o pé dele Vai moer tudo o pé dele